Oi as máquinas aí pessoal, vocês do canal aí ó, as motos são aí ó, só o marco mesmo, só o marco tomo aí ó, eu tirei, vocês do canal aí pessoal, vejam as máquinas, Só uma torna Pauleira mesmo A CIDADE NO BRASIL Só um monte de alíquo, só um monte de alíquo, só um monte de alíquo.